Olá queridos, a paz do Senhor Jesus, adoro, exalto e bendigo ao nome do nosso Deus por mais um dia, por tudo aquilo que Ele é e por tudo aquilo que Ele faz. Glórias a Deus. Estou feliz com o Senhor porque até aqui o nosso Deus, Ele tem nos ajudado, Ele tem sido conosco, até aqui nós temos contado com as muitas misericórdias do Papai para com a nossa vida. E o nosso coração está como? Está feliz, regozijante, transbordante por causa disso. Entrando aqui para trazer uma palavra da parte de Deus para a minha e para a tua vida, para o meu e para o teu coração, com a certeza de que Deus é aquele que marca encontro comigo e contigo. Então se alegra, já levanta a tua cabeça, eu sei que está difícil, mas vai melhorar, declara aí nos comentários, vai. Já chega declarando para o inimigo saber que essa ele já perdeu, tá bom? Declara, declara pela fé, torna as tuas palavras uma realidade na tua vida. Então declara, vai melhorar, vai melhorar, vai melhorar. Quando você faz isso, você lança esperança para dentro da tua alma. Quando você faz isso, quando você traz, ó, a existência, aquilo que nesse momento não existe na tua vida, declara, você está lançando esperança para dentro da tua alma. Então faz isso agora, vai melhorar. Natália, mas eu estou aqui com vontade de chorar, declara, vai melhorar. Natália, eu estou aqui pensando em desistir de tudo, declara, vai melhorar. Natália, eu estou aqui cheia de problema para resolver, cheia de impossível, de impedimento, de tristeza, de angústia, declara, vai melhorar. Natália, lança essa esperança para dentro da tua alma. O que é que o salmista fez quando ele estava com a alma abatida? Ele disse, ei, por que tu te abates dentro de mim, ó, alma minha, por quê? Espera no Senhor, pois eu ainda o louvarei. Você está entendendo? Ele está trazendo uma existência que para ele não existe. Eu ainda o louvarei, é, diante da sua face. Eu ainda o glorificarei por tudo que vai acontecer. Ele estava trazendo uma esperança para a alma dele, que estava lá dentro dele abatida, queridos. Às vezes a gente vai ter que fazer isso. O cenário é contrário, as coisas estão complicadas. A vontade é de chorar, a vontade é de desistir, ou o cansaço é grande, ou o empecilho, o problema é grande. Aí você vai trazer o quê? Você vai trazer esperança para dentro da tua alma. Você vai tornar as tuas palavras, olha aqui, a tua realidade futura. Você está entendendo? Pois é. Sabe o que é que eu aprendi com Deus? Eu quero falar para você, para que você aí do outro lado possa aprender também, tá? Olha só, eu aprendi com Deus. Eu aprendi com o Senhor que quando a gente agradece antecipadamente, a gente está tomando posse de algo que ainda não chegou. Você está entendendo? Quando você agradece antecipadamente, você está tomando posse de algo que ainda não chegou na tua mão, que você ainda não vê, que você ainda não contempla. Aí você diz, Deus, obrigada, que eu tomo posse da vitória. Deus, obrigada pela minha vitória, obrigada pela minha cura, obrigada pela restauração do meu lar, obrigada pela honra na minha vida, obrigada pela minha vida financeira restaurada. Natália, mas eu estou um caos. Como que eu vou falar isso para Deus? Ei, você vai tomar posse de algo que já é teu por direito, mas ainda não chegou. E como que eu tomo posse de algo que não chegou, Natália? Agradecendo por isso. Natália, como que eu tomo posse de algo que ainda não vejo, de algo que ainda não chegou, de algo que ainda não vejo? Como que eu posso tomar posse disso? Agradecendo, agradecendo por isso. Quando você agradece, você toma posse antecipadamente. Você está recebendo do outro lado? Precisava dessa palavra? É um encontro com Deus? Então declara, Deus está falando comigo. Declara aí. Deus está falando comigo. Deus está falando comigo. Declara. Quando você declara, você dá legalidade para essa palavra se cumprir na tua vida. Quem me acompanha sabe que hoje nem é dia de eu estar aqui com você nesse horário. Você sabe que eu, né? Você sabe que não é um dia que eu entro durante o dia. Mas olha só. Aqui estou eu, sabe para quê? Para dizer, toma posse antecipadamente daquilo que é teu direito e ainda não chegou. E como que eu tomo posse? E agradecendo. E as tuas palavras, quando saem da tua boca, se tornam a tua realidade vindoura. Você está entendendo? Às vezes a gente está projetando uma realidade ruim e não está percebendo. É, quando a gente abre a boca e diz assim, Ah, eu sabia que nunca ia dar certo. Eu sabia que para mim não funciona. Eu sabia que para mim isso dá tudo errado. Eu sabia que a coisa não ia funcionar. Eu sabia isso. Eu sabia aquilo, sabe? Quando você começa a lançar esse tipo de palavra contra você, Você está criando uma realidade que você não está percebendo. Aí lá na frente a coisa dá muito errado mesmo. Aí você diz, Ah, eu sabia mesmo. Não, você criou essa realidade. Você criou essa realidade. A Bíblia diz, é a Bíblia, queridos. Não sou eu que estou te falando, é a Bíblia, tá? Você quer brigar ou discordar com alguém, vai falar com Deus, tá bom? Porque é a Bíblia que diz que o poder, ela diz, O poder da morte e da vida está onde? Na língua. Então, o que isso significa? Eu posso dar vida aos meus sonhos, aos meus projetos, Ao milagre que eu quero, a vitória que eu espero, A realização que eu almejo, eu posso dar vida ou eu posso matar. Você está entendendo? Eu posso dar vida ou eu posso matar. Com o quê? Com a minha própria língua. Com aquilo que eu falo. E quando eu falo, eu trago uma realidade que não existe. Estou construindo a minha realidade vindoura. É, olhando pra frente e não pro exato momento. Era isso que o salmista estava fazendo. Quando ele diz exatamente assim, quando ele fala, Ei, quando ele abre a boca e fala, eu ainda louvarei. Ele está dizendo, eu ainda vou ter vitória pra contar. Não precisa ficar chorando aí dentro de mim, não, tá? Não precisa ficar aí me angustiando, não. Não precisa ficar aí com semblante de derrota, não. Ele estava falando pra própria alma. Ele estava dizendo, eu ainda o louvarei. Eu ainda o louvarei. Você está entendendo? Deus te trouxe até aqui pra dizer, Ei, projeta-se em uma realidade completamente diferente da que você está vivendo hoje. E pra tomar posse daquilo que ainda não chegou, agradeça por isso. Agradecer é tomar posse antecipadamente daquilo que é seu. Você está entendendo que Deus está falando pra você? Deus está falando contigo? Então agora clica em compartilhar que tem alguém distante que precisa ouvir a palavra também. E você vai ser o canal de bênção. Clica aí em compartilhar e alcança outras vidas junto comigo. Porque juntos nós somos mais fortes. Não fica só pra você, não. Não paga nada, não custa nada. Faz isso agora. Queridos, eu acho lindo. Quando nós, dentro de uma situação dessa, a gente consegue entender o poder da palavra. O poder da palavra que sai da nossa boca. Não construa uma realidade que você não quer viver. Então, Natália, como que eu não vou construir uma realidade que eu não quero viver? Eu não sei nem como é que eu construo aqui. Eu quero viver. Imagina que eu não quero. Como que eu construo essa realidade? Com o poder da língua. Poder da palavra. Com aquilo que sai da tua boca. Sempre que você olha e diz assim, eu sabia que não tinha futuro. Eu sabia que nunca ia dar em nada. Eu sabia que não durava muito tempo. Eu sabia isso. Eu sabia que quando você lança isso, ei, você está construindo uma realidade. Que você, é, você vai viver ela gostando ou não, tá? Sabe por quê? Porque é você que está construindo essa realidade. Deus te deu um poder. É, Deus te deu uma autoridade. Você não tem ideia. Ó, quando, quando a Bíblia diz que a vida e a morte estão no poder da língua. É, a vida e a morte estão no poder da palavra. Pode ter certeza de uma coisa. Esse poder foi dado por quem? Por Deus. Pra quem? Pra você. E o que é que você está fazendo com ele? Está matando ou dando vida pros teus sonhos? Está matando ou dando vida, ó, pros teus projetos? Está matando ou dando vida pra tua casa? Você está entendendo? Então, a partir de agora, eu quero que você seja o seu maior colaborador na realização dos seus planos, tá? Porque, às vezes, a gente reclama de fulano, beltrano, ciclano. Mas quem, o maior empecilho somos nós. Porque a gente fica falando palavra contrária. A gente fica alimentando pensamentos negativos. A gente culpa todo mundo por a gente estar com uma fé fraca e não faz nada pra mudar isso, não é? Então, me diga uma coisa. Quem está te fazendo o maior mal? Quem está lançando uma calúnia contra você em um lugar que você não sabe nem onde é que está agora? Ou você que está aí se consumindo com pensamentos negativos, alimentando os teus maiores medos e lançando palavras contrárias contra a tua própria vida? Me diga quem está te fazendo o maior mal? Você. Não é? Então, agora é hora, olha só, é hora de se levantar e entender que você constrói a tua realidade. Sim, porque o próprio Deus te deu esse poder. O próprio Deus te fez um ser pensante. Queridos, eu acho lindo a obra de Deus. Se Deus quisesse a gente andando sem norte, sem saber o que está acontecendo, sem, sabe, sem perspectiva nenhuma, sem plano, sem projeto, Ele tinha nos feito igual os animais. Tudo está bom. Você está entendendo? É, uma comidinha ali, uma água ali, um gásinho, está ótimo. Pois é, mas não. Ele nos fez, queridos? O único, o único ser vivo que tem o poder de pensar e sentir somos nós. Pensar, sabe? Pensar, sentir aquilo que você está pensando. É, sentir. É, 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 mudar as tuas emoções de acordo com os teus pensamentos. O único, o único ser vivente, o único ser vivente na face da terra que consegue mudar as suas emoções através do seu pensamento, sou eu e você, ser humano. Me mostra outro, não existe. Ah, Natália, quem fez isso? Deus, querido. A gente precisa aprender mais sobre a criação de Deus. A gente precisa entender mais como é a nossa estrutura humana. Às vezes a gente está trabalhando contra nós sem perceber, por pura ignorância. Quando eu falo de ignorância, eu estou falando da falta de conhecimento mesmo. Você está entendendo? Então, eu quero que você agora agarre essa palavra. Ó, você dá vida ou mata o que é teu pelo poder da palavra. Você pode mudar as tuas emoções de acordo com aquilo que você pensa. E foi o próprio Deus que te deu esse poder quando te estruturou. E nenhum outro na face da terra tem esse poder. A não ser o ser humano. Você está entendendo? Nenhum outro. Nenhum outro tem poder de mudar as suas emoções a partir dos seus pensamentos. Somente nós temos essa capacidade de pensar e mudar as nossas emoções. Natália, então quer dizer que eu posso... Por pior que seja a minha emoção, agora ela pode ser mudada? Pode, de acordo com o que você pensa. Pode, de acordo com o que está na tua mente. Pode, de acordo com a maneira que você age. Você está entendendo? Então, eu quero que nessa hora você entenda. Lança a esperança para dentro. Lança a esperança. É. Lança a esperança. Ao invés de olhar e falar, eu sei que nunca dá certo para mim. Nada acontece para mim. Você vai dizer, para mim dá tudo certo. Para mim, vai dar tudo certo. A coisa vai acontecer. Eu acredito. Sabe quando o Mardoqueu falou para a Steck? Ele disse assim, se não vier de um lado, vai vir de outro. Se não for por você, vai vir de outro lugar. Mas eu sei que a providência vai chegar. Você está entendendo? Você olha e diz assim, se não for desse jeito, vai ser de outro. Deus vai me dar estratégia. Deus vai me mostrar o caminho. Eu sei que eu vou descobrir a maneira certa de fazer esse negócio prosperar. Eu sei que eu vou conseguir administrar. Eu sei que eu vou conseguir restaurar. Eu sei que eu vou viver essa vitória. Se não for de uma forma, vai ser de outra. Mas eu vou comemorar na presença do meu Deus as realizações que o meu coração deseja. Você está entendendo? Querida, é muito simples. Fácil não é. É simples, tá? Eu quero que você entenda a diferença. Fácil não é. Não é fácil. Mas é simples. Não é fácil por quê, Natália? Porque exige, sabe o quê? Comprometimento. Exige dedicação. É com você mesmo. Exige. Exige de você avaliações que às vezes você não faz. Então, é simples. É, mas não é fácil. É um treinamento diário. Você está entendendo? É um treinamento diário. E você vai tentando. E você vai falando. E você vai pensando melhor. Ó, quando você fala melhor, pensa melhor e se alimenta melhor, tudo muda na tua vida. Não dá para ficar a mesma coisa. Não dá para ficar a mesma coisa. É corpo, alma e espírito. Você já ouviu essa frase em muitos lugares, né? Já ouviu essa frase na fachada de uma academia? Já ouviu essa frase, talvez, num painel na igreja? Você já ouviu essa frase, talvez, dentro de uma empresa? Não é? Corpo, alma e espírito em todos os lugares. É uma unanimidade. Todos nós sabemos que é um pacote. Pois é. Então, eu quero que você agora entenda o que precisa ser melhorado na tua vida. É a qualidade dos teus pensamentos? Então, pense melhor. É a qualidade das tuas emoções? Então, sinta melhor. Ei, é a qualidade da tua alimentação. Deus se alimente melhor. Eu quero que você entenda o que precisa melhorar. E pense a respeito disso, porque essa é uma característica, um poder que Deus te deu e Ele não te deu por acaso, não é para usar. É para... Eu sei, querida. Eu sei que, às vezes, a gente é ensinado a não pensar muito, né? É, porque até quando... Ó, eu entrei aqui só para falar algumas verdades para você, sabe por quê? Hoje tem Mega Live 23.9, tá? Às 23 horas e 9 minutos no YouTube Natália Leandro. Então, quem não se inscreveu lá, se inscreva, que hoje tem Mega Live profética lá. E eu vou dar continuidade para a gente edificar a nossa fé e crescer como ser humano e como cristão na face da terra. Mas, olha só, você tem a capacidade de pensar e você é o único que tem essa capacidade na face da terra. Como ser humano, você está entendendo? Ser humano é o único. É. Então, pense melhor. E eu sei que, às vezes, muita gente, em muitos âmbitos, eles nos condicionam a uma forma não pensante. Por quê? Porque quanto menos você entende, mais, ó, mais fácil é de manipular, mais fácil é de coordenar, mais fácil... É, quanto menos pensante, sabe? Você já ouviu aquela frase que diz assim, é melhor lidar com animais do que com gente? Já ouviu? Você não já... Eu tenho certeza. Em algum lugar, você já deve ter ouvido isso. É melhor lidar com animal do que com gente. Não já? Sabe por quê? Porque a gente é ser pensante, querido. Se... É... Ou é pra ser. Você está entendendo? Pois é. É animal você, você coloca um cabresto, animal você coloca, você coloca dentro de um ambiente, deixa lá, você controla de uma forma melhor, não é? Gente não, gente pensa. Ou é pra pensar. E, às vezes, o que que acontece? Em muitos âmbitos da nossa vida, em muitos lugares que nós entramos, sabe o que que querem fazer com nós? Tirar a nossa maior capacidade, que é de pensar. E a gente, até mesmo no nosso âmbito religioso, a gente entende, não, não é... Não, pensar não, pensar não. A gente não tem que pensar nisso. A gente tem que só obedecer. Pensar, entender, pra que entender isso? Não, vou só obedecer. Não, Deus te fez com a capacidade de pensar. E Deus quer que você pense. E quanto melhor a qualidade dos teus pensamentos, melhor a tua qualidade de vida. O que que a Bíblia diz? Eu quero encerrar com essa. Porque eu nem ia falar tudo isso, eu só ia te dar o recado que hoje tem mega live às 23.9, tá? Às 23 horas e 9 minutos, porque a nossa base é Josué 23.9, nossa batalha espiritual, nosso campo de guerra, vai acontecer lá no YouTube hoje. Mas olha só, eu nem ia falar, eu nem ia falar tudo isso. Mas olha, olha o que que eu quero que você entenda aqui. Você tem a capacidade de pensar. Você tem a capacidade de pensar. Então, use, use essa capacidade pra melhorar a tua vida, pra melhorar os teus posicionamentos. Eu sei que as pessoas, elas nos limitam. Elas não querem, não querem, não querem que isso cresça, expanda em você. Você tá entendendo? Não quer. Por quê? Porque fica muito melhor de tudo. Muito melhor. Quanto menos pensante você for, mais direcionado da maneira que outras pessoas querem em você. Será? Você tá entendendo? Então, eu quero que hoje você entenda, você é uma maneira, você é uma pessoa pensante, você precisa usar isso pra fortalecer a tua fé, pra tomar posicionamentos que te fazem mais do que vencedor, pra te levar nas realizações dos planos e projetos que Deus tem pra tua vida. Você tá entendendo? Pois é. Olha só, eu quero que você, aí do outro lado, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, entenda que a tua qualidade de vida melhora quando os teus pensamentos melhoram. A tua qualidade de vida melhora quando você melhora o que precisa ser melhorado em você, em todas as áreas. Sabe? Nas tuas emoções, no teu espiritual, no teu corpo, em todas as coisas que precisam ser melhorado, melhore. Se posicione, você toma posicionamentos melhores, tá? Então, eu quero que você hoje esteja comigo na Mega Live 23.9, live profética. que a gente vai entrar em batalha espiritual e entender algumas verdades em relação ao espiritual pra que nós possamos vencer. Às vezes a gente tá sendo vencido por falta de conhecimento. É conhecimento mesmo, sabe? O que que a Bíblia diz? Eu quero encerrar com essa. E agora eu encerro de verdade. Olha só. O que que a Bíblia diz? Sabe o que que eu costumo dizer? Eu costumo dizer, olha só, que o conhecimento, conhecereis, conhecimento, ele revela verdades. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu costumo dizer que o conhecimento revela verdades e a verdade traz o quê? É liberdade pra mim e pra tua vida. Às vezes a gente tá aprisionado por falta de conhecimento. Às vezes você tá limitado por falta de conhecimento. Às vezes você está sendo manipulado por falta de conhecimento. E quanto mais conhecimento você tem, mais verdades se revelam. Quanto mais verdade há contida na nossa vida, mais liberdade a gente tem. Tem pessoas que estão aprisionadas em tantas coisas, querido. E quando você chega pra conversar, a pessoa vem com, sabe, com uma corrente bem pesadonda, bem grandona. E você olha e diz assim, meu Deus, essa pessoa tá carregando essa corrente. Por quê? Por que que ela tá... Falta de conhecimento. Mas alguém lucra com essa corrente. Alguém lucra com essa prisão. Alguém lucra com essa ignorância. Alguém lucra com essa falta de conhecimento. E por isso, ó, é melhor a... Por isso, permitem que permaneça tanto tempo na ignorância. Mas eu quero que você mergulhe comigo em verdadeiramente, sabe, em conhecimento, em verdade e liberdade. Porque Deus te chamou pra crescer, expandir, pra vencer, pra viver milagres, viver vitórias. E tudo isso vai exigir de você um comportamento certo. Tudo isso vai exigir de você palavras certas. Tudo isso vai exigir de você, olha só, comprometimento com aquilo que Deus tem pra tua vida, tá? Então, eu não sei qual é a situação que você tá agora. Talvez você tá cansado, estressado, angustiado. Eu quero que a primeira coisa que você faça é lançar esperança pra dentro. Lança esperança pra dentro do teu coração, da tua alma. Lança esperança. O que é que o salmista disse? Vou falar de novo. Por que tu te abate a minha alma? Eu ainda louvarei ao meu Deus diante da sua face. Ele tava trazendo uma realidade que ainda não existia. Traga pra tua vida uma realidade que ainda não existe, mas que é tua por direito e você pode tomar posse antecipadamente agradecendo por ela. Agradeça, Deus. Obrigada pelo milagre. Obrigada pela cura. Obrigada pela libertação da minha casa. Obrigada, meu Deus, pela prosperidade na minha vida financeira. Obrigada, meu Deus, pela harmonia dentro da minha casa. Obrigada, meu Deus, pelo meu equilíbrio emocional. Obrigada, Senhor, pela sabedoria que o Senhor me entrega. Obrigada, agradeça antecipadamente para que você possa tomar posse daquilo que é teu por direito e ainda não chegou. E gerar uma realidade que ainda não existe pra você, mas existirá. Porque o poder da vida e da morte está nas palavras, no poder da língua. E você vai usar isso a teu favor e jamais contra. Amém? Você crê, toma posse, recebe e entende que Deus marcou um encontro contigo aqui agora? Então, confirma aí nos comentários. Canteu. Amém? Queridos, olha só. Não esquece, tá? Hoje, dia 18 de julho, sábado, nós temos um encontro lá no YouTube Natália Leandro. Quem não é inscrito, se inscreva, que eu vou estar às 23 horas e 9 minutos, tá? Que é pra nossa live profética, de live profética 23.9, que tá baseado lá em Josué, que eu tenho certeza que vai ser muito forte. E eu quero você comigo e convida quando você puder. A miniatura já está lá, tá? Já está lá. Então, ativa a notificação e aguarda. Se inscreve no canal, que tem muita coisa boa chegando pra gente lá. E eu quero você juntinho comigo, tá certo? Então, vai lá, é gratuito, participa, convida os amigos. Não fica com essa bênção só pra você, não, tá? Deixa eu orar com você, coloca teu pedido, tua pensão, teu pedido de oração. Oremos em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui, Deus, na Tua presença pra te agradecer por este momento. Te agradecer pelas tuas muitas misericórdias. Agradecer por tudo aquilo que o Senhor tem feito. Quero apresentar a cada um que aqui está, cada casa, família, cada lá. E quero declarar vitória, milagre. Quero declarar, meu Deus, sabedoria. Quero declarar, meu Senhor, conhecimento que traz verdades e a verdade que gera liberdade na nossa vida. Obrigada, meu Deus, por nos fazer seres pensantes. Obrigada, meu Deus, por nos fazer compreender o valor de utilizar o poder da palavra, o poder do pensamento, o poder da fé, o poder da oração. Então, obrigada, Deus, pra cada situação, um comportamento é exigido. E quando nós conhecemos qual comportamento nos dá vitória e qual posicionamento devemos tomar dentro de qualquer situação, saímos de lá vitoriosos. Obrigada, Jesus, por nos cuidar de uma maneira tão linda e nos fazer, meu Deus, instrumentos teus na face da terra ser conosco, a nossa casa, a nossa família. Dá livramento, abençoa poderosamente em nome de Jesus. Se você crer, você declara aí. Amém, amém, queridos, olha só, deixa eu contar aqui pra vocês. Lá na minha loja, Natália Leandro, tá? Eu tô com promoção pras meninas. Ó, você também é menino, pode presentear a sua menina, né? É, lá, frete grátis durante esse final de semana, tá bom? Então, quem quiser, vai lá, tem no Instagram, Loja Natália Leandro, tem no Facebook, ou você pode acessar direto o site www.lojanatalialeandro.com e frete grátis pra qualquer lugar do Brasil, tá? Ainda não é pra Europa e nem pra pó do Brasil, tá bom? Então, todo o Brasil, frete grátis e você vai lá e adquire a sua peça e aproveita que é somente até a zero hora de segunda-feira. Então, é só pra esse final de semana mesmo, tá bom? Beijo grande no coração, fica na paz de Cristo, te amo em Cristo, Jesus. Amém?